Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Uma das coisas que mais chamam a atenção o Asta é a maneira como ele vai ao limite para proteger aqueles que ele ama. Desde os seus irmãos do Orfanato e Reige, até os membros dos Toros Negros. Mas, analisando friamente esse sentimento, não teríamos uma espada de dois gumes posta para corromper nosso prota? A batalha de Asta e Yami vs. Nath tem a resposta para essa pergunta. E aí, você está no canal do Geek Brasil, fique ligado porque esse vídeo vai ter spoilers do mangá de Black Cover. Sim, pessoal! Vamos aqui discutir o mangá de Black Cover através do Nero Correio na nossa edição 25. Caraca, nós já estamos na edição 25 discutindo, conversando e debatendo. E tem muitas perguntas, muitas coisas para a gente conversar nesse Nero Correio, então já deixa o seu like, já se inscreva no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E é claro, se você quer discutir e conversar e ficar atento sobre tudo o que está rolando do mundo de Black Cover e também de outros animes, você pode entrar no meu Discord com o link na descrição desse vídeo. O João Vitor e o Ragnarok e a Yami vs. Zah inauguram essa edição 25 do Nero Correio fazendo perguntas bem interessantes relacionadas ao mundo dos Elfos. Olá, LP! Como vimos no anime mangá, ficou subentendido que fora a do Yulu, as pedras mágicas foram destruídas junto com o Unier. É bastante estranho deixar somente a do Yulu viva. Já foi dito que essas pedras têm ligação com outro mundo. Provavelmente, aqui se relaciona a árvore de Sephiroth, anjos, celestiais, deuses, pois os Elfos se intitulavam Apóstolos de Sephira. Também não foi falado como essas pedras foram criadas, somente foi dito que elas estavam com os Elfos. Você acha possível que essas pedras mágicas foram criadas pelos seres que se relacionam com a árvore de Sephiroth e confiada aos Elfos e seus Apóstolos? Se sim, você acha que a pedra do Yulu terá alguma relevância nessa saga? Como disse antes, é intrigante o Tabata deixar só a do Yulu viva, Nero Correio 25. É interessante essa análise sua, João Vítor, e também relacionado àquilo que o Ragnarok trouxe sobre a Dríade e sobre esses receptáculos envolvendo ali aos Elfos. A gente tem ali que tem essa confusão de que se os Elfos são ali os receptáculos, assim como a Tríade é para os demônios, mas a gente percebe que, pelo menos na minha opinião, os Elfos ainda não são a base final ali da Sephiroth, dessa árvore ali ligada pelos, podemos dizer assim, para os Elfos, e que eles são apenas os Guardiões. É como se eles fossem ali canais, canalizadores, né, que acabam recebendo essa magia, essa mana, diretamente desses Celestiais ou desses seres, né. Quem acompanha o canal do Viki Brasil sabe que eu chamo de Celestiais porque faz um pouco mais de sentido. Eu não acredito que os Elfos são a ligação direta com a grande mana de Black Clover. Eu acredito que sim, existem muito mais coisas envolvendo a tudo isso. Sobre a pedra que está junto com o Yuno e ter a única ter sido sobrevivido, entre aspas, né, ter restado ali durante toda essa saga até o momento, eu acho que essa pedra ainda pode estar relacionada a um aumento de mana ou até mesmo a um aumento de poder. A gente percebe que o Yuno não pode utilizar o poder dessa magia, né, o poder dessa pedra, mas pode ser ali que algo no personagem, por ele ter ali uma relação, ou podemos dizer assim, algo com o filho do Lich, né, já que o filho do Lich acabou despertando dentro do corpo do Yuno, a gente percebe que pode ter algo relacionado dessa pedra poder ser utilizado pelo Yuno. E a gente pode ter ali um contexto bem interessante envolvendo a essa evolução do personagem. No meio de muitas dúvidas envolvendo aos elementos de Black Clover, o Ricardo Krupinski, meu Deus, que nome difícil, acabam trazendo um questionamento bem interessante sobre o elemento terra. Por que o elemento terra é o menos explorado até agora? Temos personagens de peso que tem habilidades com os outros elementos, água, noere, noropédica com a aldine, vento, temos o Yuno com a sylphie e os vermílios representam muito bem o fogo, tendo até mesmo o controle da salamandra. O elemento terra está sendo muito negligenciado até o momento, abraço e sucesso LP. Nero Correio 25. Caro Ricardo, eu acho que não é bem uma negligenciação, não é uma negação envolvendo a esse elemento terra. A gente tem ali a Sol utilizando este poder. A personagem que eu ainda creio que possivelmente vai ser explorada quando chegar a saga dos anões. A gente está aguardando que essa saga seja uma das maiores sagas envolvendo a Black Clover, porque nós teremos a origem da Charme sendo explorada, sendo realmente deslendada durante todo esse tempo, porque, se eu não me engano, a Charme é a única personagem dos Polos Negros que ainda não teve seu passado revelado. Ela acabou lidando com toda essa situação e a gente sabe ali os mínimos detalhes de que ela é uma híbrida. A Charme é uma híbrida de humano e também de anão. E é por isso que eu acho que tanto a Charme vai ter esse passado ali, meio que explorado nessa saga, e a Sol possivelmente vai ter um desenvolvimento, algo relacionado também ao Yami junto com a Charlotte. Não que vão ter ali um desenvolvimento de casal, pois eu acho que só no final de Black Clover que possivelmente alguma coisa assim vai acontecer. Mas possivelmente a Charlotte e o Yami vão sair numa saga juntos e a Sol vai acabar se envolvendo ali com os Polos Negros para trazer mais desenvolvimento para a personagem. É ali que eu acho que possivelmente o elemento Terra e também o espírito mágico da Terra vai ter todo esse desenvolvimento. Ah, Ricardo, e o espírito da Terra já tem nome. O nome dele é Comolde e possivelmente esse vai ser o nome do espírito mágico da Terra que possivelmente vai estar ligado ali com a saga dos anões. O Evan Souza traz um questionamento bem cômico, possivelmente trágico também. LP, você acha que tem algum tipo de influência demoníaca no Asta? Ou é só alívio cômico? Porque é bem estranho o Asta ser apaixonado por uma freira. Afinal, o Asta não deveria saber que freiras não podem se comprometer com ninguém. Né, no Correio 25. Cara, eu acredito que seja apenas alívio cômico, né, do fato do Asta dar em cima ali da Lily, né, da irmã Lily. E ali o Asta acaba receber uma pancada da personagem quase sempre que ele acaba dando em cima dela. Ah, eu acho que é mais na ligação de que o Asta, ele também não sabe o que é um amor de uma mulher para um homem. Já que ele foi criado em meio a várias situações, ele não teve uma referência como mãe apenas à irmã Lily. E a irmã Lily, ela criou eles, né, tanto o Asta e o Yuno de uma forma como se fosse a mãe deles. Mas o Asta, ele não enxerga isso, né, não consegue definir ou realmente entender o que seria esse amor, essa paixão. Eu acho bem interessante, se vocês tiverem ali um pouco de interesse, assistirem o filme do Naruto The Last, que lá explica como a diferença do Naruto não saber entender sobre como que existe uma diferença entre amar o Lame e amar uma pessoa ao ponto de querer casar com ela. Ele mesmo até fala, né, quando a Sakura tá explicando pra ele ali, ele até mesmo fala, Ué, existe diferença entre amar uma pessoa e querer casar com ela e amar o Lame? Não é a mesma coisa? E talvez essa tontice de protagonista de anime shonen, em mangá, ou tapatice disso, dos personagens, eles acabam realmente não entendendo toda essa situação e acabam encaixando perfeitamente com o Asta. Coisa que é clichê de anime shonen, de mangá shonen, pra criar ali o comic. O Vantro trouxe um questionamento bem sagaz, envolvendo os personagens que vão para o reino de Spade. Salve, LP! Nero Correio 25. Você acha que Nakt contou com os magos de Heart e Dimond para seu ataque furtivo a Spade? Pois, ao que parece, o núcleo de Heart está bem separado do que está ocorrendo em Clover. Dimond também deve estar assim, com Magna e Mars. Me corrija se eu estiver errado, esqueci essa parte. Sendo assim, poderia ocorrer de Nakt e sua força tarefa invadir Spade pelas sombras e, simultaneamente, Heart e Dimond atacarem frontamente ou por outra abordagem? O que acha? Bom, vamos colocar aqui as cartas na mesa, né? Não sabemos aonde Zora e Magna estão. A gente supõe, supõe que eles estejam em Dimond, mas não tem nada certo de que eles realmente estão lá. Nós nem mesmo sabemos se Dimond vai participar da batalha ou se até mesmo Dimond acabou sobrevivendo naquele ataque que o Zeron causou no país, Massacrando e criando até mesmo medo no Lucky. Observando os outros pontos, né? Sobre o Nakt estar contando com Dimond e Heart, eu acredito que não. Ele não está contando porque ele sabe que a Vannick é extremamente forte e, possivelmente, na ideia dele, todos os que estão ali em Heart já morreram, já foram destruídos e é por isso que ele fala que temos que levar os personagens mais fortes para a batalha em Spade. Ele não está contando com ninguém em Heart e também não está contando com ninguém em Dimond. Então, quem aparecer lá na batalha vai ser lucro, mas o que ele realmente quer levar é personagens fortes para bater de frente ali com todos que estão contra o reino de Clover. Mas essa questão é, será que os touros negros vão ficar de braços cruzados esperando ali o Yami voltar? Ou eles vão para o campo de batalha utilizando ali o seu robô gigante em forma de touro negro? Bom, vamos ver nos próximos capítulos o que vai acontecer. O Rafael Gomes trouxe um comentário que quase, quase tomou o título desse Nero Correio. Nero Correio 25. LP, você acha que pode haver alguma represália às crianças e altas quando os nobres de Clover descobrirem sua existência e sua linhagem? Parabéns pelo trabalho. Valeu, Rafael Gomes pelo elogio. Muito obrigado. Tamo junto. Bom, se depender ali do Batali para que essas crianças voltem para a liderança de Clover, eu acho que não vai rolar. Provavelmente terá que mexer muito nos pauzinhos para algumas coisas assim acontecer. Bom, a dúvida que fica é, eu acho que o Clankira é a coisa mais principal para realmente mexer com todas essas circunstâncias. Porque a gente não sabe da origem do Clankira e como eles chegaram ao domínio. Já que o nome do Lumiel era Lumiel Silva Milion. Então, a gente sabia já que os dois personagens, as duas famílias ali, derivam desse sobrenome. Que acabou tendo uma ramificação da família Silva Milion e surgiu a Silva e a Vermilion. E através disso tivemos duas famílias que tiveram duas ramificações. Mas da onde surgiu os Kiras? O que realmente aconteceu para que esses personagens surgissem e tomassem toda essa conotação? A gente sabe que aquela pessoa que apareceu tentando matar ali o Lumiel, ele era um Kira. Ele era ali uma pessoa que era da família Kira. Mas, depois disso, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se foi falado que o pai do Lumiel matou essa pessoa, eles acabaram dando um golpe de estado ou algo desse tipo. E ali, as famílias, tanto Silva quanto as Vermilion, elas acabaram sendo sobrepujadas pela família Kira. Bom, não sabemos direito, mas possivelmente muita coisa vai acontecer e um possível golpe de estado pode realmente entrar em cena em Black Clover. Mariana Lúcia trouxe um questionamento muito bacana envolvendo as runas em Black Clover. Não sei se minha pergunta será escolhida. Olha só, foi. Mas você acha que o autor da obra irá explorar mais as runas apresentadas? E se irá dar o significado de cada uma? Ou elas têm alguma ligação com as runas nórdicas? As runas estão ligadas em muitas mitologias. Envolvendo tanto a mitologia nórdica quanto as mitologias celtas. A gente jogando jogos bem antigos, jogos como o Tigre e outras coisas, a gente percebe que existem pedras que realmente tinham poderes. Já o Tabata acabou transformando essas situações em runas em descrições. Em formas escritas em círculos para que as magias acabem se tornando algo mais eficiente. Nessa questão que a gente começa a entender um pouco mais sobre runas, eu espero que o Tabata passe a explorar ainda mais isso na obra. Eu acho isso bem interessante como o fato dele também utilizar isso como um haki ali em One Piece. Porque desde lá atrás a gente já observa que vários personagens utilizam runas, mas eles simplesmente utilizam isso para o modo de magia. E a gente entendia que aquilo era só a magia rolando. Mas não, já eram as runas e a gente percebia que já tinha alguma coisa bem interessante rolando ali. E que o Tabata já estava colocando assim como o Oda acabou fazendo em One Piece quando estava introduzindo o haki em sua obra. Bom, o Carlos Eduardo acabou trazendo aqui o comentário da edição do Nero Correio 25, na qual eu achei bem interessante e eu vou desfinchar um pouquinho aqui sobre tudo isso. Nero Correio 25, LP, até onde você acha que o Asta chega para dominar o poder da anti-magia? Cara, eu gostei muito do seu comentário, Carlos Eduardo, porque isso é algo bem bacana para a gente poder entender um pouco mais sobre o Asta, né? A gente sabe que o Asta, ele é um personagem muito, mas muito inocente. Ele não tem maldade no seu coração. Em tudo que ele faz, ele não entende maldade. Ele não entende ali piadas de sarcasmo, ele não entende ali algo relacionado a introduções de formas de conotações sexuais. Ele não entende de nada disso. Mas o fato é que quanto mais puro é uma pessoa, quando ela cai, quando ela se corrompe, mais pesado a coisa fica. A gente percebe isso nos elfos, né? Tanto o Lich quanto o Pato, e quando eles caíram, quando eles se corromperam, olha a desgraça que foi. E agora, agora na batalha contra o Dante, nós podemos observar isso. Porque o Asta, ele acaba chegando até o demônio do Sobremório e fala, cara, não importa. Não importa o que você quer. Apenas me dê poder para proteger os meus amigos. E o que o Asta acaba fazendo? O que o demônio acaba fazendo? Bom, se é o que você quer, se é o que você deseja, eu vou pegar o seu braço direito. Em troca, vou te dar um pouco do meu poder. E então, a gente tem um braço ali, preto, que não dá para entender direito se é um braço de arte magia ou se é simplesmente um braço consumido para dar vida e origem ao demônio. Não sei se está tendo uma troca de poderes ou uma troca de situações ali. Se o demônio está tomando o corpo do Asta para poder vir para o mundo real. A gente não sabe ainda. Mas a questão mais importante é o que o Asta está disposto a fazer para realmente proteger os seus amigos. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho que essa coisa dele realmente querer proteger os seus amigos pode ser a sua queda. Pode ser o momento final do personagem para realmente ser corrompido pela magia demoníaca. E até mesmo aquilo que é essa teoria que a gente está conversando sobre ele caminhar em direção a se tornar o Astaroth. Que é se tornar esse demônio que acaba ligando todos os primeiros nomes ali, primeiro nome do personagem. Então tudo isso de querer proteger e até mesmo quando o Yami vai ser sequestrado, o Asta novamente chega para o demônio e pede mais um pouco de magia. E ali o demônio fala que não. Não porque você ainda é muito fraco. E ali a gente percebe que existe uma construção para que o Asta possa realmente querer mais e mais poder. Mas a questão é, quanto mais e mais poder, para onde que o nosso protagonista irá? Será que isso está ligado para o bem ou isso estará ligado para o mal? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa analogia. Será que essa busca por querer salvar os seus amigos pode fazer com que o Asta caia em sofrimento? Caia ali em corrupção, em angústia, leve o personagem para o lado mais sobrio? Ou vocês acham que não, que o Asta tem um coração puro e ele sempre vai voltar à tona? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa teoria, dessa análise. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag A Corrupção de Asta para a gente comentar e ajudar a fomentar ainda mais a comunidade do Geek Brasil aqui no Youtube. Isso é tudo pessoal! Valeu! E aí 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 O que é isso?